e aí pessoal beleza com mais um vídeo nesse vídeo vou fazer aqui um análise da miui pro a nova versão 7.9.22 no xiaomi redmi note 4 milia 3 uma das grandes novidade dessa ruim é a tradução né aí para o português do brasil e como vocês podem ver ainda essa ruim está traduzida e para o português antes nessa rua ela só era inglês russo e chinês e outros idiomas mas não tinha português do brasil é nem espanhol e nem português de portugal e chegou nessa rua esse idioma então pessoal para começar aqui na rua né arruma e ainda continua com android 6.0 o machinelo ainda não chegou o android 7.0 câmara nessa ruim e pro ela não apresenta problema né ela funciona muito bem sem nenhum tipo de problema e flash também é o senhor não está ruim o flash é super forte não é um flash fraco é super forte é rotação de tela funciona de boa é enfermei o senhor junto funciona também nessa rua acessa ao cartão sd também funciona wifi dados móveis também funciona de boa sem nenhum tipo de problema é essa uma super rápida e fluida ela não há um vento né funciona funciona muito bem e essa nova atualização né e teve ficou ainda melhor que que estava antes né antes já estava bom mas ficou melhor ainda é o que mais eu posso dizer essa ruim aqui pessoal é não tem problema né eu contei problema mesmo a inversão beta ela está em versão beta e não está apresentando problema não contei nenhum tipo de burro até um momento já tem alguns dias que eu tô testando essa ruim para ver se apresentar com um pouco mas eu não contei nem um pouco até agora é eu vou estar deixando aí no link da descrição do vídeo o link do site né é o mil e pro outro bairro esse é o site aí né que vocês podem estar baixando a rua aí para o seu smartphone essa rua aí tem para vários modelos não é somente para o chamado redmi não de patrulha técnico tem para outros modelos aí vocês baixem ainda e faça a instalação eu vou comentar aí também né deixando aí na descrição do vídeo um tutorial de instalação dessa um mil e pro então pessoal continuando aqui né essa um ela é muito boa é principalmente aí né navegação para internet né ela é rápida não é uma lenda não é uma boa ruim é as funções aí né das rede móvel o 2g 3g 4g funciona muito bem nessa alguma excelente é você vai gostar aí né e com essa última atualização que tem né teve aí muitas melhorias nessa rua e novos recursos também chegando cada vez mais essa um tá ficando melhor mil e pro é comparado aí né para para mil e né a mil e normal é eu acho que essa rua melhor do que a mil e normal na minha opinião ela é mais rápida né ela é mais rápida né mais fluida é o que eu acho né e é bastante limpa né ela não vem com aqueles aplicativos do google né que vem gmail e outros aplicativos aí né que acompanha nessa na ron mil e né a global padrão que acompanha um cara aplicativo nessa rua aqui não acompanha os aplicativos do google só acompanha mesmo os aplicativos da xiaomi aí vem nessa nessa então pessoal a bateria aqui né nessa ron ela está muito boa é eu achei que ficou melhor ainda né de que antes antes aí quando eu fiz o teste ela tava boa mas eu acho que agora melhorou ainda mais a bateria a melhora e tem economizando a bateria nessa rua hoje agora está melhor é eu fiz aqui nessa nessa ron até 6 horas aí né de bater tela né tela e fazendo download e jogando jogos online ouvindo música assistir vídeo no youtube e moderado também né eu parei alguns momentos de assim mais ao menos uns 10 minutos de descanso depois eu fiz o teste novamente testando é o total aí tempo que eu gastei nessa ron até esgotar a bateria tudo né é foi 6 horas com o máximo depois disso aí já tava pedindo carregamento eu tive que colocar para carregar mas tá durando mais né fiquei aí na mil e normal na mil e normal tá gastando muita bateria né chega aí acho que é cerca de 4 horas e o aparelho já tá descarregado pedindo carga nessa ron tá bem melhor a duração de bateria bom então pessoal eu vou aqui mostrar mais detalhes dessa ron para vocês ver e e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.